Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orfago numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sono pra fazer a fantasia. De lei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A felicidade do pobre parece a grande ilusão. A felicidade do pobre parece a grande ilusão.